Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro, estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa para mais uma edição do programa Conecta ao Vivo na TVA e também nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu sou o Rony Ramos e comigo aqui o colega jornalista João Guedes. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia, Rony, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos destacar aqui no programa Conecta alguns assuntos aí que foram debatidos nas comissões da Assembleia Legislativa e nós vamos começar com a Comissão de Direitos Humanos que avaliou aí uma série de projetos e destacamos um projeto de lei que trata aí de proteção e defesa às mulheres vítimas de violência doméstica que trata da proposta do Código do Sinal Vermelho em Santa Catarina. Essa proposta é da deputada Dirce Riderscheid e o João tem alguns detalhes dela, né, João? Então, Rony, essa reunião da Comissão de Direitos Humanos ontem foi, movimentou a Assembleia Legislativa, né, foi aprovação de várias propostas importantes, entre elas essa de autoria da deputada Dirce Riderscheid e o projeto de lei número 72 de 2021 que cria, então, o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho em Santa Catarina. Essa ideia prevê a adoção em estabelecimentos privados e também em repartições públicas de uma alternativa para que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar possam pedir socorro, né? A gente sabe que existem muitas situações em que uma mulher é vítima de violência doméstica, ela não tem nem, muitas vezes, nem liberdade para fazer uma ligação telefônica, para buscar o socorro na polícia, procurar uma delegacia. Então, se cria esse código em que a mulher pode, por exemplo, buscar uma farmácia e na farmácia se manifestar para o atendente só pronunciar a palavra sinal vermelho, só a expressão sinal vermelho, ou apresentar a palma da mão com um X desenhado. E a partir desse protocolo, desse código, o atendente da farmácia ou de um bar ou da recepção de um hotel ou de uma repartição pública vai saber que ele deve agir discretamente, se possível pegar ali o nome, endereço e telefone dessa mulher e fazer o contato com a polícia informando que existe uma mulher vítima de violência pedindo socorro. Essa proposta, ela foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos ontem com uma manifestação favorável do relator, que é o deputado Fabiano Dalluz, que conversou com a gente depois da reunião da comissão, falando justamente que essa iniciativa propõe uma alternativa para que as mulheres possam pedir socorro. Vamos ouvir o que disse o deputado Fabiano Dalluz. É uma campanha nacional que já está acontecendo pelo sinal vermelho, ou seja, para que quando uma mulher tenha um sinal vermelho na mão, possa identificar que ela está sofrendo algum tipo de abuso, de preconceito. Assim como são agredidas no dia a dia, são coibidas de denunciar. E essa é uma forma que elas têm de se proteger, de denunciar e as pessoas saberem o que esse sinal significa. Isso vai trazer para elas também uma segurança maior. Acho que é um projeto válido, a gente fez a relatoria e acho que o entendimento é de que a gente precisa procurar medidas que desmotivem o criminoso a cometer seus crimes. Acho que ele sabendo que vai ter que arcar com as despesas pelos seus atos na questão de hospitais e medicamentos da sua vítima, acho que é um fator desmotivante e algo que pode fazer ele repensar. Muito bem, a gente ouviu a palavra do deputado Fabiano da Luz e já em seguida a palavra do deputado Gessé Lopes, do PSL, que falou sobre um projeto de lei que ele foi relator e também foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos na reunião realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa. No caso da proposta que o deputado Gessé Lopes foi relator, era uma proposta da deputada Paulinha, que está sem partido, que obriga as pessoas que cometeram crimes violentos a indenizarem as vítimas desses crimes por eventuais despesas médicas decorrentes desse delito. Essa regra que está prevista nesse projeto de lei valeria apenas, claro, nos casos em que já haja uma condenação transitada em julgado. Essa proposta da deputada Paulinha, que foi relatada pelo deputado Gessé Lopes, ela segue para a Comissão de Segurança Pública. E aquela que a gente abriu o programa, sobre o programa Sinal Vermelho, já segue para a votação, já está apta para a votação aqui no plenário da Casa. E também na Comissão de Direitos Humanos, a gente teve mais um projeto analisado que teve o parecer da deputada Ada de Luca, que trata sobre atos de violência contra agentes de segurança. Essa proposta, ela prevê aí que um relatório seja feito anualmente em relação a esse tema, né, João? É, exatamente. É uma proposta do deputado Fernando Krelin, né, o projeto de lei número 380 de 2019, que obriga a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a publicar anualmente um relatório apontando de maneira detalhada todos os eventos, todos os casos em que agentes da segurança pública do Estado foram vítimas. Nesses casos, o objetivo desse tipo de iniciativa é poder aprimorar a ação, dar bases, dar subsídios para que se possa aprimorar as ações dos agentes de segurança para que possam haver menos casos de óbitos desses agentes e também reduzir a letalidade desse tipo de ação aqui em Santa Catarina. Essa proposta também já está apta para a votação em plenário. Legal. E também um dos assuntos que repercutiram aqui na Assembleia Legislativa, ontem, né, que foi quarta-feira, foi a Comissão de Economia que analisou também algumas medidas, entre elas a que regulamenta as atividades dos jogos eletrônicos em Santa Catarina. Essa matéria é do deputado Jair Mioto e foi avaliada, né, apreciada na Comissão de Economia, né, João? Exatamente. Esse projeto de lei número 501 de 2019 do deputado Jair Mioto, ela traz a regulamentação dos esportes eletrônicos, que seriam esses jogos que acontecem em plataformas online em que tem duas ou mais equipes disputando essas competições. A gente tem muitos desses certames, já tem um ambiente profissional, com pessoas ganhando dinheiro, ganhando a vida, só se dedicando a esse tipo de atividade. Então, o deputado propõe essa iniciativa que reconhece essas pessoas que disputam esses jogos profissionais eletrônicos, que reconhece essas pessoas como atletas, até mesmo do ponto de vista jurídico. A gente tem uma palavra dele falando sobre a importância dessa iniciativa. O esporte eletrônico já é uma realidade no mundo, no Brasil e no nosso estado. O nosso estado, inclusive, tem se destacado com atletas de alta performance nessa área e nada mais justo, nada mais importante que a Assembleia, através de uma lei, possa tornar isso, criar isso no meio jurídico, no meio legal, para estimular a participação, reconhecendo essas pessoas como atletas também. A tecnologia está aí, veio para ficar, existem grandes competições e o nosso estado, inclusive, tem campeões até mundiais nessa área. Bem, tudo que a gente destaca aqui no Conecta, você pode ter mais detalhes no site de notícias da Assembleia Legislativa, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. No site da Agência L, você tem o caminho aí também para chegar no site da TVAL e também da Rádio AL, para você acompanhar com mais detalhes tudo o que acontece aqui no Parlamento Estadual. E também nas plataformas de rede social, onde a Assembleia tem os perfis. No Facebook, no Twitter, também no Instagram e também no WhatsApp. Você pode encaminhar um sim para o número que está na sua tela aqui, durante todo o Conecta, para receber diretamente, todos os dias, notícias da Assembleia Legislativa. E falando em redes sociais, a gente está recebendo aqui nosso colega de redação, Thiago Dalluz, que tem os destaques das redes sociais dos deputados e também da Assembleia. Bom dia, Thiago. Bem-vindo. Bom dia, Rony. Bom dia, João. Bom dia a você que nos assiste. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Nazareno Martins, do PSB. Ele destaca sua participação no evento em comemoração aos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Grã-Pará. O evento contou com a presença de várias autoridades, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente do sindicato e alguns vereadores. E também, na ocasião, foram homenageados alguns ex-presidentes. O deputado lembra que também ele presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município de Palhoça. E se você quiser saber mais sobre essa agenda do deputado, você pode acessar lá o seu Instagram, que é o arroba deputado nazareno. E ele destaca ali que a entidade defende e ajuda o produtor rural. Acesse lá. E nos destaques das redes de hoje, da nossa rede, o arroba Assembleia SC, nós temos um quadro que se chama É-Lei. Ele sempre traz uma lei aprovada e sancionada, aprovada aqui na Assembleia e sancionada pelo governador. E, dessa vez, o quadro É-Lei, que foi apresentado pelo nosso colega PC, o Paulo César, falou sobre uma lei, que é a Lei nº 18.239, de 2021, que dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Na prática, os frigoríficos de Santa Catarina estão autorizados a comprar carnes, bovinos e bubalinos do Paraná e também do Rio Grande do Sul, livres de febre e aftosa e sem vacinação. Conforme a lei aprovada aqui na LESC, então, a entrada dos animais será somente por divisas compostos de fiscalização. Confira lá esse destaque no nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC. E eu volto com você, Rony. Obrigado, Tiago. E você pode acessar e conferir todos os detalhes das redes sociais acessando o arroba Assembleia SC nas principais plataformas, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Aqui a gente já vê alguma movimentação no plenário da Assembleia Legislativa. Em seguida do Conecta, nós temos a sessão plenária desta quinta-feira. E na sessão de ontem, de quarta-feira, um dos assuntos que mais repercutiram foi o padre Pedro Baldiceira, que trouxe uma situação de uma escola do Meio Oeste, do município de Vargem Bonita, que sofreu aí uma avaria numa tempestade que destruiu o telhado lá da escola em agosto de 2020, segundo o parlamentar. E os alunos estão abrigados num ginásio de esporte sem a devida manutenção nesta unidade escolar. O padre Pedro Baldiceira, ele voltou de um recém-recesso, né, por licença pessoal, na verdade foi uma licença. E na volta aí aos trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa, o deputado destacou essa situação que também se repete em algumas outras unidades escolares da rede estadual em Santa Catarina. Os deputados aí estão cobrando melhorias nessas unidades, melhorias estruturais. A gente pegou uma palavra com o deputado padre Pedro Baldiceira, que tem mais detalhes sobre essa situação na escola em Vargem Bonita. Vamos conferir. Outras partes da estrutura também foram danificadas, né, além da biblioteca, documentação pessoal dos estudantes. São 317 estudantes, ensino fundamental e ensino médio. A nossa solicitação é de que o governo do estado tome as providências. Existe uma indignação muito forte, muito grande, por parte dos estudantes da comunidade escolar, né, porque o ambiente que eles estão frequentando hoje não lhe dão as mínimas condições de poderem estudar. Bem, no Conecta a gente também destaca alguns projetos de lei que foram sancionados pelo governador do estado e já estão valendo aqui em Santa Catarina. E uma das novas leis, uma das leis mais recentes no estado, trata aí da situação das pessoas com deficiência e muda algumas regras, né, João? É, exatamente. O governador sancionou agora, agora no mês de novembro, né, um projeto de lei que a Assembleia tinha aprovado no mês de outubro, proposta que era originalmente do deputado coronel Mocelin e que depois recebeu uma emenda do deputado doutor Vicente Caropreso. Essa lei que entrou em vigor agora, que é a lei número 18.255, ela reconhece os doentes renais crônicos como pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. O que significa isso? Na prática, ela estende para essas pessoas, os doentes renais crônicos e também os transplantados renais, todos os direitos que estão previstos na lei, na legislação estadual para as pessoas com deficiência, que são uma série de direitos que dizem respeito, por exemplo, ao acesso ao trabalho, ao acesso aos meios de transporte, ao acesso aos serviços de educação e também aos serviços de saúde. Essa era uma demanda antiga desses grupos que, dessas entidades, grupos que representam essas pessoas que contam que tem uma série de dificuldades dos doentes renais crônicos, já que eles precisam muitas vezes recorrer várias vezes a semana a serviços de hemodiálise que exigem muito tempo ali parado fazendo aquele procedimento, exigem deslocamentos também. Isso traz uma série de dificuldades justamente para a pessoa ter acesso à educação, ter acesso também ao mercado de trabalho. Agora, com a sanção do governador, esse projeto de lei que havia sido aprovado em outubro aqui na Assembleia Legislativa, agora efetivamente saiu do papel, virou uma lei estadual aqui no Estado de Santa Catarina. Legal. E agora, depois do Conecta, você vai ficar com a sessão plenária desta quinta-feira. A gente vai se despedindo por aqui. Continue ligado na programação da TVA e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Obrigado por sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto